Oi, seus lindos! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é um vídeo que eu mais gosto, que é aquele vídeo maravilhoso que a gente ama, que é Recebidos da Shen, 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 que vocês conhecem, vocês amam. Vou mostrar meus recebidinhos pra vocês. Recebi isso aqui, ó. Recebi essas roupitas aqui. Ah, gente, não liga pra minha mão que eu torci ela, então eu vou ficar com esse trem aqui. É tipo uma faixinha mesmo que a gente arrumou aqui em casa pra poder segurar minha mão, que tá doendo um pouco. Mas tá tudo bem, eu só torci mesmo. Mas enfim, recebi essas roupitas da Shen, que são a coisa mais linda do mundo, gente. Já amei, já experimentei, confesso que eu não consigo. Algumas coisas, infelizmente, tô muito triste, não serviram. Na verdade, uma coisa não serviu, mas de resto serviu. Algumas coisas ficaram um pouquinho mais apertadinhas, mas tudo bem. Mas é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, antes de mostrar meus recebidinhos, eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do site. Já comprei várias e várias vezes aqui no site da Shen. Eu amo tudo, tudo, tudo. Todas aquelas roupas, gente. Adoro quando passam esses motoqueiros aqui na rua, né? Né, Vivi? Todas as roupas, gente, que eu quero comprar. Tudo, juro. Literalmente tudo que eu quero comprar. Falar, ah, quero aquele shortinho ali do Pinterest. Sabe o que que eu vi esses dias. Você acha na Shen? Todas as roupas. Olha as coisas, gente, que bonitinho. Parece a blusa que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Olha que coisa mais linda. É linda demais. Olha o tanto de opção de cor. Olha isso. Tem lilás. Nossa, amei essa. Olha. Coisa mais top. Mais linda. Enfim. Aí você escolhe a roupinha aqui, a cor que você quer. Eu quero essa lilás. Aí você vai aqui nos tamanhos. O meu geralmente sempre é M. Mas eu sempre vou lá e vou medir pra ver se tá tudo certinho aqui, ó. Se bater as medidas, é isso mesmo. Põe no carrinho, que é isso mesmo. Aí sempre olha aqui embaixo também os comentários das pessoas. As fotos. Veja se ficou legal no corpo dessas pessoas. Se ficou bonito, o que elas acharam. Enfim. Tudo, gente. Aí depois é só colocar no carrinho. Adicionar o meu cupom de desconto. Adiciona o meu cupom de desconto, que vai dar 15% de desconto, que é CLIC533. Adiciona esse cupom aí, que vai salvar a sua vida, mulher. Salva a sua vida. Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham entendido como que funciona esse aplicativo. Como que faz pra comprar aqui na Shein. Se vocês quiserem um dia um tutorial de como mexer aqui no site da Shein, também eu posso fazer pra vocês. Como ganhar pontos pra você gastar aqui no site. Enfim. Posso dar várias diquinhas pra vocês. É isso. Mas agora, bora pro vídeo. Bora mostrar as roupinhas. A primeira peça que eu vou mostrar, vamos ver. Vamos ver como que eu vou mostrar primeiro. Vou mostrar essa aqui, gente. Essa aqui ficou um pouco apertada em mim. Fiquei um pouco triste, mas estou ainda na esperança de que vai afrouxar um pouco. Não sabemos. Mas vamos ver se vai afrouxar, né? Mas é essa calça aqui. Calça branca, linda. Ela é linda, gente. Linda, 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 linda. Só que ficou um pouco apertadinha aqui. Eu achei que ia ficar bem wide leg, assim. Bem essa que eu tô usando aqui, que fica mais, né? Soltona e tal. Mas acabou que ficou apertada. Eu pedi tamanho M, mas mesmo assim ficou meio apertada. E ficou também um pouco pega-frango aqui. Mas enfim, ela é linda. Vou mostrar no corpo pra vocês. Gente, aqui pra vocês verem. Deixa eu aumentar o brilho. Mas olha, essa é a calça. Ela é linda, linda demais. Não fica transparente, não fica nada. Porém, ela ficou um pouco, sim, apertada, olha. Tá bem? Tô ficando em pé até de boa. Mas o problema é na hora que você senta, né? Que parece que vai esmagar até suas tripas aqui. Aí tem condição. Olha como tá. Geralmente, todas as calças que eu peço da Shein, elas alargam. Então, um dia eu vou ter que ficar com essa calça. Ficar aqui assim, ó. Mexendo, agachando, pra ver se ela amolece. Mas tirando isso, ela é linda. Próxima peça que eu vou mostrar. É, vamos mostrar essa aqui primeiro. Essa aqui, gente. Esse conjuntinho, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu estou completamente apaixonada. Não reparem, gente, que eu já usei também. Eu já usei tudo. E aí, meus cachorros soltam muito pelo. Então, assim, eu fui deitar nos lugares e tal. Ficou lotado de pelo. Mas relevem. Esse conjuntinho aqui, de moletom. Que é a coisa mais linda. Super gostosa, gente. Juro, muito gostoso mesmo. Olha, eu não sei se dá pra ver aqui de perto. Olha, é todo de pelinho. Super quentinho. Eu amei muito, ó. Muito, muito quentinho mesmo. Uma delícia. Agora que tá vindo inverno, vou usar demais. E... Ai, minha mão tá doendo. Pra mexer. E essa blusinha aqui, esse casaquinho. Que fica tipo um croppedzinho, sabe? É bom porque dá pra usar não só com o conjunto, assim, né? Dá pra usar com calçadinhos. Tudo que eu quiser essa blusa. Dá pra fazer vários looks. Enfim, eu amei demais. Também por dentro é cheio de pelinho. Olha, também tô de pelinho. E com pelo de cachorro também. Mas é isso. Vou mostrar no corpo pra vocês como que fica. Eu já estou morrendo de calor com essa calça. Porque ela é muito quentinha. Olha. É muito gostosa. Tem um relativozinho aqui embaixo. É a coisa mais linda. E essa blusa eu vou colocar aqui pra vocês, se vocês verem. Não, vou assar. Porque ela é muito quentinha, é real. Uma delícia, gente. Delícia. No friozinho. Ó. Fica esse lookzinho. Não, tá muito quente. Socorro. Ela é linda. Linda, linda, linda. Pra ficar em casa, pra viajar no aeroporto, tudo. Nossa, eu vou tirar. Depois eu vou lá. Eu vou morrer de tanto calor. Muito gostosinho. Amei no corpo. Super ficou bonitinha no corpo. Aí tem bolso. Adoro calça que tem bolso. Amei. Próximo, próximo. Eu amei esse conjunto. Foi esse conjuntinho aqui. Pena que eu achei que ia ficar grande o short. Que ia ficar parecendo uma bermuda em mim. E eu pedi tamanho P. Não serviu o short. Assim, o short serviu. Só que ficou ridículo. Eu não quero nem mostrar pra vocês, gente. Porque assim, não dá. Ficou tão apertado em mim, assim. Ficou horrível. Ficou horrível. E ficou super transparente. Se eu tivesse pedido tamanho M, não teria ficado assim. Só que a blusinha deu super certo. Ó, vou mostrar o short. Olha o tamaninho, gente. Não tem condição, não. Não sei se dá pra ver o tanto que é pequeno em mim. Tipo, não dá, cara. Olha isso. Dá pra ver? Tipo, minha bunda aqui. Ficou horrível. Eu tava doida querendo esse short. Pra usar esse conjuntinho. Pena que não deu certo. Mas tudo bem. Não vou mostrar no corpo, não, gente. Ficou ridículo. Mas a blusa. A blusa eu mostro pra vocês. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu amei essa blusa. E dá pra fazer vários... Vários lookinhos com ela também. Amei demais. Dá pra fazer ela amarradinha. Dá pra ir pra praia e usar ela com biquíni. Olha. Ela é super levinha. Olha como que ela é. Bonitinha. Muito fofa. Já usei super, gente. Ai, já usei tudo aqui. Enfim, vou mostrar no corpo pra vocês como ficou. Gente, essa blusinha. Vou mostrar com esse look aqui todo cagado mesmo. Não vai combinar nada com nada. Mas tudo bem. Mas enfim. Se colocar uma blusinha branca aqui, ó. Vai ficar lindo. Esse look. Mas, ó. Dá pra fazer assim, ó. Dá pra poder ficar com ela assim. Fica coisa mais lindinha também. Dá pra ficar com ela solta mesmo. Usar ela como biquíni. Fica lindo. Eu amei demais o short. Não tem condição, gente. Realmente ficaria tão lindo esse short aqui. Olha. Ai, imagina. Queria muito. Mas não tem condição real. Não vou nem mostrar pra vocês, gente. Porque não... Não tem condição. Ficou horrível. Eu amei. Dá pra usar de várias formas. Eu geralmente tô usando ela assim. Amarradinha. Meio caída. Achei tudo. Tudo. Próxima, próxima. Vou mostrar primeiro esse. Vou deixar o que eu mais amei. Pro final. Mas é esse conjuntinho aqui. Que vem esses... Essas quatro... Esses quatro topzinhos. Que eu amei demais. Primeiro top. Que é lindo. Ai, gente. Esse aqui é lindo demais. Sério. Não sei se vai dar pra mostrar direito. Muito lindo. Esse aqui. Que eu amei. Talvez esteja um pouco sujo. Porque eu usei esse na semana. Eu já usei tudo, gente. Eu não consigo, Ju. Vocês são desse time? Coloca nos comentários. Vocês são do time que usa a roupa no dia que você ganha. Que você compra. Ou vocês ficam enrolando pra usar em uma ocasião especial. Não. Até com o meu perfume. Mas, enfim. Ai, essa blusinha aqui. Ela tá toda suja de maquiagem, gente. Coitada. Mas, enfim. Moça de costas, né? Uma moça de costas. Olha que linda. Que ela é maravilhosa. Amei essa blusinha. Essa aqui, que eu achei linda. Ainda tô com um pouco de vergonha de usar ela. Não sei. Ainda não é exatamente o meu estilo, assim. Mas eu gostei dela. Ela é assim também. Eu vou mostrar no corpo. Vocês entenderem direito. Mas ela é muito fofa. Dá pra poder ajustar aqui também. E essa blusa aqui, que não dá nem pra mostrar pra vocês, gente. Isso aqui vai ter que ser no corpo mesmo. Porque ela é um pouco difícil de vestir. Você tem que colocar ela na cama, assim, ó. Na mesa. E tentar montar antes como que é que veste. Pra aí sim colocar no corpo. Porque é meio confuso. Mas fica lindo. Essa é a minha preferida. Sério. Muito linda. Ainda não usei essa. Tô esperando uma ocasião. Mas eu amei. Vou mostrar no corpo pra vocês agora. Primeiro topinho que eu mostrei foi esse. Olha! Gente, esse é o meu favorito. Não, mentira. É, não sei. Um dos meus favoritos. Esse tá, acho que, em segundo lugar. O primeiro é o verde que eu mostrei ali. Mas olha, lindo demais. Amei muito. Esse aqui é o pretinho, que tava sujo de maquiagem. Olha, esse aqui. Nossa, que bagunça, né? Olha, esse aqui é o pretinho. Tava sujinho aqui de maquiagem. Mas olha que lindo. E não fica transparente. Eu achei maravilhoso. Super confortável. Simplesmente amei. E elásticozinho assim, ó. Mudou. Esse aqui é o outro. Eu achei lindo. Eu achei diferente. Parece um estilo meio gringa. Não sei. E gostei muito dele também. Mas ainda não usei ele. Tipo, pra sair e tal. Eu achei bonitinho aqui. Porque ele dá pra você ajustar o tamanho. Se você quiser que ele fique assim também. Ou se você quiser que ele fique super decotadão, né? Você pode também fazer do jeito que você quiser. Olha, fica assim. Achei muito lindo. O que vocês acharam, conta? Agora é o próximo. O próximo é difícil de colocar, gente. Mas bora pra lutar. Olha esse. Olha esse. Deixa eu tirar. Que coisa feia que a gente tá arrumada aqui, pelo menos. Só fingindo isso. Olha, gente. Ele é lindo. É difícil, confesso. De pôr. Não é tão difícil. Depois que você pegar amanhã, fica fácil. Você tem que colocar na cama lá e fazer. Tentar colocar ele do jeito que você tem que colocar. E aí vai vestindo assim. Mas agora que eu comecei a aprender também como é que era que amarrava. Que eu acho que é assim. Pra ficar esse lacinho aqui atrás. Mas olha, gente. Juro. Muito lindo mesmo. Muito lindo. E não fica aquela coisa muito... Tcham. Os peitos pulando pra fora. Não fica. Só arrumado direitinho. Antes ficava um pouco. Mas ai, eu achei lindo demais. É a minha peça dos topzinhos. É a minha favorita. E a última. Minha preferida. Minha peça preferida. Que eu amei muito. Que foi essa calça. Eu tava doida com essa calça. Eu já tinha pedido na última vez. Mas eu não tinha ela. Aí eles não me mandaram. Mas... Gente, juro. Já usei também. Já usei duas vezes essa calça. Inclusive esse final de semana também. Mas ela é linda demais. Demais, demais, demais. Ela é de couro falso, eu acho, né? Um couro falso assim. Fica linda no corpo. Ficou um pouquinho pega-frango. Não vou mentir. Ficou um pouquinho pega-frango. Mas eu amei de toda forma. Não esquenta. É super gostosa. Assim, quando tá no calor. Você começa a suar. Ela dá uma apertada assim em você. Mas ela é super elástica. Ela é elástica assim. Então, maravilhosa. Tamanho M também. As outras nem falei. Mas tudo que eu pedi é tamanho M. Menos isso aqui. Porque deu errado, né? Eu tava pedindo tamanho S. Mas o resto do meu é tudo tamanho M mesmo. Mas é linda. Vou mostrar no corpo pra você. E essa é a calça. Que é a coisa mais linda. Olha, ficou... Eu não sei se vai dar pra ver. Vou baixar um pouco pra vocês verem. Olha, ficou um pouco... Parece que pega-frango. Não sei explicar. Mas eu achei que ficou um pouquinho. Mas tá tudo bem. Então nem aí. Vou buscar os olhos mais lindos. Essa é a calça. Ela não marca, gente. Fica... Assim, marca um pouquinho, né? Vamos mentir. Dá uma marcadinha. Mas... Só sei arrumar ele direitinho. Fica bonitinho. E olha como ela é elástica. Ela é super elástica. Eu amei muito essa calça. Gente, nossa, no inverno vou usar demais. Mas é isso. O que vocês acharam dessa calça? E é isso, gente. Essas foram as peças. Espero que vocês tenham gostado de todas as peças. Coloca aí nos comentários qual que foi a sua peça favorita. Usa o meu cupom de desconto que é CLIC573. CLIC533. Usa esse cupom. Que ele dá 15% de desconto pra você comprar essas roupas maravilhosas. Que vocês vão amar. Tenho certeza. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Shein. Pra vocês irem lá, olhar. Gente, é super confiável. Sério. Podem comprar à vontade. É super confiável. Chega certinho. Só não compra muita coisa, gente. Foi essa que eu fui taxada? Ah, foi essa que eu fui taxada, gente. Gente, fui taxada nessa comprinha dessa vez. Fui taxada em 300 reais. Mas como eu sou parceira da Shein, eles me devolveram o dinheiro. Mas quem é taxado, nem não tem parceria, nem nada. Vocês podem mandar e-mail pra eles que eu acho que eles pagam até metade do valor. Mas é isso. Fui taxada, mas tudo bem. Já deu tudo certo. Mas podem ficar tranquilos. É só não pedir tanta coisa e tanta coisa pesada. Tipo, várias calças e várias jaquetas, casaco. Coisa pesada. Que aí sim, você vai ser taxada sim. Então, toma cuidado. Aqui tava super pesada. Acho que ele tinha três calças. Uma de moletom ainda. Então, pesou. E aí, eles taxaram. Foi a primeira vez que eu fui taxada. Mas é só isso. É só tomar cuidado com isso. E sempre olha lá as medidas das roupas. Tipo, essa aqui que eu comprei, gente. Eu só errei porque ela era roupa nova. Não tinha gente que tinha comprado ainda. Então, eu não consegui ver as fotos das pessoas. Se eu tivesse, se tivesse foto, eu teria visto que 36 não dava. Que a A.S. não dava, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. Já se inscreve aqui no canal. Rumo a 200 mil inscritos. Me sigam também, gente. Em todas as redes sociais. Lá eu posto outros vídeos. Mostramos lookinhos. Posto vídeo cantando. Porque eu sou cantora, né? Já me segue lá. É Gabi Veloso Oficial. Lá no TikTok. E lá no Instagram. Já me segue lá. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já coloca aqui nos comentários também, gente. Dicas de vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal. Mais covers. Mais vlogs. Mais o quê? O que vocês querem? Coloca aqui também opções de covers. Músicas que vocês querem que eu grave. E é isso. Um beijo pra vocês, gente. Amo vocês demais. Seus lindos. Maravilhosos. E é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí